Estou aqui na Casa Amarela, em Santo Amaro, Sebastião Vieira, Jornal é Nosso, e blog A Vez do Povo, blogesporte.com.br E também, Luciano Ribeiro, da Rádio Águia Dourada. Meu querido corretinha do Nordeste, humorista do Brasil, Léo Lima, muito bom dia a você, bom dia a todos, na audiência da Rádio Águia Dourada, 87,5. Hoje, estou aqui com o cantor de rock, ele canta sozinho, mas cantor de rock sempre tem uma banda. Estou aqui com o Beto Tocuato, Beto Tocuco, cantor de rock, o que você tem a dizer ao público em geral, que gosta do rock, sobre as suas músicas? Bom dia, é um prazer muito grande. Bom dia, é muito prazer também. Então, as minhas músicas, elas têm muito, é um rock, é um rock completo. Não tem aquela coisa de falar assim, um rock diferente do rock, não, tem a influência das coisas. Anos 60, anos 80, é o atual. Beto, você já está com o CD na praça, é o primeiro lançamento, já tem as duas emissoras de rádios tocando as suas músicas? Olha, ainda não, eu estou fazendo bastante divulgações, sim, vai ser no programa do Nino, né, Marocê, na C&R, né. E tenho quatro músicas, já fiz no estúdio, né, estou ainda fazendo o restante do CD, mas é um projeto legal. Eu também sou compositor, estou com 31 músicas registradas e tem várias ainda pra registrar e pra colocar. O rock não morreu. O rock continua no coração do povo. Raul Seixas continua no coração do povo brasileiro e continua vivo no coração de todo o povo. E você, como cantor de rock, você inspirou o cantor Raul Seixas, baiano, meu conterrâneo de Salvador. É nóis. Meus pais são baianos, né. Obrigado! É com você, Tião. Um abraço, meu. Muito obrigado, Tião. Obrigado a todos. Obrigado, meus amigos. Sebastião Vieira, Jornal é Nosso e o blog A Vez do Povo. Obrigado, meus amigos. Be